O Musk, ele cria times de pessoas altamente talentosas, só que ele faz de um fraco, ele explora muito, né? Assim, ele paga pras pessoas um milésimo do que elas deveriam receber. Mas você acha que o cientista e o cara que ele é muito nerd, muito crânio, ele tem dificuldade em vender as próprias ideias? Não necessariamente, depende muito da pessoa, né? Alguns sim, alguns são muito introvertidos, têm muita dificuldade, outros não, e acho que não é o ponto central, porque nem deveria ser o papel do cientista se vender. Deveria ter uma equipe, o próprio governo, as próprias empresas deveriam fazer esse papel da publicidade, porque o cara é cientista e é publicitário, ele pode fazer as suas coisas também. Não dá pra ser cientista e conseguir vender bem, ter um discurso de venda, um pitch de vendas... Até dá, mas isso aqui... ...eficiente e convincente. É, até dá, mas desde a República de Platão, ele já propõe a divisão de tarefas, né? Você pega especialistas em cada área e distribui essas tarefas e vai funcionar melhor do que se você pega uma mesma pessoa fazendo tudo sozinho. Sim, com certeza. Então, assim, o ideal... Mas assim, o ponto de partida é o cara que tá botando a mão na massa na ideia pra ele convencer uma outra pessoa, que vai convencer outra pessoa, que vai formar um time e que aí sim essa ideia vai ser levada à direita. Formar o time, exatamente. Teria que ter uma pessoa que é especialista em formar o time, justamente. O Musk, praticamente, ele faz isso. O Musk, ele cria times de pessoas altamente talentosas, só que ele faz, vamos falar com ele, ele explora muito, né? Assim, ele paga pras pessoas um milésimo do que elas deveriam receber. Ah, é verdade isso. Assim, ela ganhou muito bem se você comparar com a população em geral, porém, elas ganham muito menos em relação ao que elas geram de lucro pra ele. Elas geram lucro gigantesco pra ele, e a fração que elas recebem nesse lucro é muito pequena. Eu sempre pensei que isso fosse um discurso esquerdista, de que, ah, ele é o explorador e que não sei o quê... Não é que ele é um... Se eu tivesse no lugar dele, eu faria o mesmo que ele tá fazendo. Se eu tivesse no lugar dele... Se eu tivesse condições, se eu tivesse, sei lá, 100 bilhões, 200 bilhões, e tivesse como contratar as pessoas mais talentosas pra trabalhar pra mim, e colocar essas pessoas lá pagando, tipo... Eu talvez não me sentisse confortável de parar até um pouco quanto ele paga. Então, eu tentaria encaixar de uma forma que elas pudessem receber um valor mais justo. Mesmo assim, se você vai pagar exatamente o valor justo, vai sobrar muito menos pra você. Então, é uma questão muito complexa de lidar com isso. É muito fácil criticar o Musk de fora, mas se você estiver no lugar dele, já é mais complicado. Porque as pessoas que estão recebendo estão satisfeitas com o que estão recebendo. Porque tem, inclusive, tem num artigo meio de 2003, que eu mostro a produção intelectual, o valor potencial da produção intelectual em função aproximada, em função do QI. Então, o caso de uma pessoa como Einstein. A produção intelectual do Einstein correspondia a mais ou menos 3 milhões de pessoas de QI médio. Em termos de valor monetário, se fosse converter em valor monetário. Aí você pega uma pessoa como Einstein, quanto ele ganhava? Tipo, 5 vezes o salário de um professor médio. Embora ele produzisse em nível de milhões... Pouquíssimo, né? Então, quer dizer, ele merecia ganhar muito mais. Só que se ele fosse ganhar muito mais, as pessoas que estariam administrando e fazendo... É mais ou menos como uma editora. Uma editora que publica uma gravadora. Uma gravadora paga 5% pro artista quando paga corretamente. As editoras é a mesma coisa, vai pagar 5, 10%. Um autor que publica muito, tipo Paulo Coelho, ganha 25%. Agora, Paulo Coelho publica bem menos, mas na época que ele estava no auge, ganhava 27%, 25% do preço de capa. Mas um autor que está começando, um autor típico assim, ganha 5% do preço de capa. Então, quer dizer, a editora está subindo um risco, está produzindo e tal. Tudo bem, a editora vai ficar com a maior parte. Mas o justo seria quanto? Se o Paulo Coelho ganha 25%, quer dizer que a editora consegue pagar 25% e ainda tendo um bom lucro. Só que eles pagam 5%, quer dizer, tem uma exploração gigantesca aí. O cara está ganhando um quinto do que ele poderia, talvez, com um pouco mais de justiça. Só que quem está do ponto de vista da editora, você vai colocar o Paulo Coelho para vender, sabe que vai colocar e vai vender quase tudo e não vai ficar nada. Pega um autor novo, eles estão correndo um risco de alguns daqueles autores não venderem quase nada, eles vão perder dinheiro com aquilo. Então, eles têm que recuperar dos outros. Então, é difícil jogar de fora. Mas voltando no questionamento, é uma questão política em não apostar nos talentos que a gente tem? Ou os talentos que a gente tem não elaboram propostas suficientemente boas e publicitárias e marqueteiras para convencer esses políticos e que isso gere voto e que eles realmente abracem essas ideias? Qual que é ele? Geralmente, eles nem fazem isso, eles nem se preocupam em fazer esse tipo de coisa, eles são pouquíssimos. As nossas mentes brilhantes não fazem isso. Pouquíssimos se preocupam com isso, eles estão se preocupados em resolver problemas matemáticos, científicos, eles estão resolvendo... Então, aí a educação não vai, né, cara? E aí teria que ter um grupo de pessoas, porque como é que funciona? Na China, por exemplo, como é que funciona na China? Essas crianças não ficavam perdidas, ele é alguém no futebol, né? O futebol, a criança que está lá que joga futebol, ele não vai fazer marketing para vender o futebol. Ele vai jogar futebol. E aí tem os olheiros que vão procurar essas pessoas, que vão identificar esses talentos e levar esses talentos. No começo eles vão ganhar pouco, vão passar dificuldade, vão ter que ralar bastante, e depois, num certo ponto, eles vão ganhar muito dinheiro. Mas, quer dizer, além dos talentos, tem que ter disciplina, tem que ter alimentação, tem que ter vários fatores combinados que vão fazer com que ele vai ser um campeão e vai gerar lucro. Sim, o talento é o ponto de partida. É, mas só que tem os olheiros que vão atrás dessas crianças. Agora, né? Antigamente não tinha. Já há décadas que já... Já fazem isso. Antigamente, quando você contou a história do Pelé lá atrás. Depois, quando o Pelé começou... Porque no momento não tinha uma estrutura. Só que na essência nunca chegou a se formar essa estrutura e nunca chegou a ter olheiros que façam isso. Não existe olheiros que façam isso. O meu questionamento é, as mentes brilhantes que entendem sobre educação, que têm referências mundiais, eles precisariam trazer isso pra cá, ou os nossos políticos que deveriam, de alguma forma, propor isso e reunir essas mentes brilhantes pra que isso pudesse se desenvolver. Tipo, quem que vai dar o pontapé inicial, sabe? Pra que a educação mude de fato. Então, idealmente, os políticos e as empresas deveriam fazer isso. Só que além dos políticos não fazerem, quando alguém tenta fazer como o João Carlos de Gênio, da Unip, ele tentou fazer e enfrentou numerosas dificuldades, muita burocracia, né? Então, quer dizer, quando alguém tenta fazer, eles ainda colocam, jogam areia em cima e dificultam muito mais. O próprio governo deveria fazer espontaneamente. E deveria incentivar as empresas a oferecer vários benefícios, vários apoios fiscais... Para que fizessem. Em vez disso, eles dificultam ainda quem tenta fazer. E criam vários mecanismos pra fingir que estão fazendo o que é pior ainda. Então, assim, são vários truques pra aumentar a posição do Brasil no ranking da Unesco de educação. Aquelas reformas ortográficas, essa aprovação automática, são truques pra aumentar a posição no ranking sem que haja uma melhora real na educação. Na verdade, até uma degradação na educação e uma subida no ranking, apesar da degradação. Justamente porque, se tem aprovação automática, um dos critérios é a taxa de aprovação. Ah, então teve mais aprovado... Não, só que foi aprovado porque sem saber nada. Passou qualquer um aí... E a reforma ortográfica, quer dizer, eles não aprenderam a escrever melhor. Eles simplesmente mudaram as regras gramaticais pra se adaptar a uma escrita que anteriormente era considerada errada. Então, assim, não é tão preocupante essa questão, porque é meio flexível. A gramática não é como a matemática. A matemática, se você... 2 mais 2, você vai continuar sendo 4. Você não pode mudar o 2 mais 2. Até poderia mudar... Todo sistema axiomático da aritmética tem que ser reformulado. Sim. Mas no caso da gramática, você pode mudar detalhes da maneira que você queira, sem que isso... É um todes aí no meio. Gere um colapso da gramática toda. Então, só que eles abusam dessa flexibilidade pra tentar fingir que a educação tá melhorando, né? Quando, na verdade, ou tá semelhante ou tá até um pouco pior. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link. E saiba muito mais sobre QI, sobre inteligências, sobre o futuro e muitas outras coisas com o Indenberg Melão Júnior. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugar do Podcast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho